Depois de receber denúncias de que algumas farmácias estavam comercializando produtos vencidos, o Procon Anápolis desencadeou uma operação para fiscalizar os estabelecimentos em todas as regiões da cidade. É um desrespeito contra o consumidor e é um crime também contra a saúde pública. A comercialização de produtos vencidos é crime e principalmente é se esses produtos são produtos na área de saúde. Mais de 50 farmácias e drogarias foram fiscalizadas nos últimos dias em Anápolis. Em 65% dos estabelecimentos visitados, os fiscais encontraram algum tipo de irregularidade. Desde o início da força-tarefa, os fiscais lavraram mais de 110 autos de infração, que podem resultar em multas que variam de R$ 700 a R$ 8 milhões, dependendo da gravidade da infração. Além disso, alguns produtos vencidos foram apreendidos. Desde balinhas que ficam ali na gôndola próxima ao caixa, como leite em pó e alguns medicamentos.